Ah, samba dessa parada eu entendo um pouquinho e posso garantir que ele faz um samba da melhor qualidade. Conforme ele mesmo diz, vamos fazer barulho, porra! Marcelo, pra nós! Um, dois, um, dois, três, cara! Senhoras e senhores, arco do barulho! Cada vez eu dizer o que penso nessa vida, preciso de mais de cada paz. Simbora! Simbora! O que eu penso nessa vida, preciso de mais de cada paz. Eu já falei que tenho algo a dizer, eu disse, que falador passa mal em você, eu disse, que cada um vai colher o que plantou, o que é raiz sem alma, como o Felipe falou, é tri. Já minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um. O mundo melhor, eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. Enquanto mais fé, mais religião, alô que mata, reza, reza ou mata em vão. Enquanto coisas como se fossem quatro, realmente socorra por todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, devo pra se matando. Então deixa. Deixa, 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 deixa eu dizer o que eu penso nessa vida, preciso de mais de cada paz. Ok, então vamos lá, gente, o que é mais? Eu quero o seu bem, mas o Estado não tem direito de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento. Que sem treinamento se mostra incompetente, e cidadão por outro lado se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também, de não assumir a própria responsabilidade aqui, hein? Você tem em mente, se é que tem alguém em mente, o que a bala vai acabar e concheteando na gente. Grandes planos, paparazos demais, que gosta que você tem, e não o que você faz. A celebridade é artista, artista que não faz arco, lava a mão com o Pilates, a cena é o que já fez sua parte. Deixa parar, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que eu penso nessa vida, vou continuar, vou continuar, vou continuar, vou continuar. Segura a bateria! Vamos fazer barulho, porra!